E a pergunta que não quer calar é, o que é o inglês instrumental? Hã? Bom, galera, o inglês instrumental é aquele inglês que está mais voltado aí para a área de aquisição de vocabulário e o uso desse vocabulário associado com a gramática e interpretação de texto. Bom, ele foi conhecido durante muito tempo como parte do English for Specific Purpose, inglês para propósitos específicos. Então, você já conhece, já está, ó, macaca velha nesse tipo de inglês, talvez você não tenha percebido que nós estamos falando do inglês instrumental. Aquela prova do Enem, aquele concurso que você fez, se você já está na área aí da pós-graduação, a tua prova de mestrado ou doutorado, utiliza o inglês instrumental. A segunda pergunta é, como se preparar para uma prova como essa? Bom, aí depende. Se você vai fazer para uma prova específica para a área de saúde, se prepara consumindo o máximo de material da área de saúde. Se você vai fazer, por exemplo, para uma área de humanas, se prepara consumindo bastante artigos, lendo bastante artigos dessa área. Outra coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte, alguns programas de mestrado, doutorados, concurso nem tanto, mas eles permitem que você use o dicionário. Bom, nisso aí a gente precisa dar uma pausa para conversar. Não é porque eles permitem que você utilize o dicionário que você vai passar uma hora, duas, três horas de prova abrindo o dicionário para procurar cada palavra que está faltando no seu vocabulário, né? Para isso a gente precisa utilizar o contexto.